E aí pessoal do blog Giramundos, meus amigos e leitores. Bom, continuo minha viagem de mochileiro aqui no Panamá. Hoje a gente saiu seis horas da manhã do rosto e estamos indo para o, vamos dizer, o Taiti do Panamá. É um golfo de San Blas, a gente vai conhecer várias ilhas, belíssimas. Você pode comprar o pacote no próprio albergue. E uma das pessoas mais importantes que faz a negociação é a Judy, uma panameia. Ela vai dar um oizinho para vocês. Beleza? Olá, Judy. Pode só saludar a gente do Brasil. Olá, como estão? Eu sou a Judy. De LAMP Tours. De LAMP Tours. Que bom. A gente é muito simpática e fala vários idiomas, que pode ajudar com os passagens, tudo, não? Os trâmites para conhecer San Blas. Exatamente. Exatamente. Aqui temos duas garotas de Espanha. Barcelona e Madrid. Saludos a Brasil. Que bom. Estão indo a San Blas? Sim, aí vamos, aí vamos. Estão ansiosa para conhecer o paraíso? Muito ansiosa, com muitas ganas. E de onde vêm antes do Panamá? Nós vivemos em San Diego. San Diego. Ah, vive em San Diego. Que bom. California. California. E aqui você tem amigos de Irish. Poder você dizer algo de meus amigos no Brasil? Olá. Você vai para a Colômbia? Sim. Muito bom. Então, você levou meus hits para conhecer Tayrona, sim? Sim. Sim. Muito bom. Então, acessar meu blog e dar um mensagem. Sim. 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 Bom, pessoal, tu viu? Viajar não é só conhecer, mas é descobrir, aprender outros idiomas. Você precisa conhecer pessoalmente os lugares, não viajar só por livros ou filmes. E no giramundos.com tu vai poder pegar várias dicas de como chegar, onde comer, detalhes das viagens, as pessoas que eu conheço. Giramundos.com. Sempre ligado no mundo. Continue acessando o blog. Um abraço. Obrigado. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.